Fala, galera! Bem-vindo ao canal da BiaTaxi. Hoje eu não vou aparecer muito no vídeo, não, que eu tô nesse estado que vocês estão vendo. Tô ajudando a fazer uma limpeza aqui no canil. Aí eu vou aproveitar e botar alguns cachorros no vídeo pra vocês verem, tá? Valeu! Aqui, moleque! Aqui, moleque! Ah, moleque! Olha aqui, tá todo mundo querendo ver você. Tá todo mundo querendo... E você, moça? Você é neném ainda, né? E você, fofinho? Oi, neném lindão! Eu vou dar a volta pra ti ver do outro lado, tá? Eu tô feliz, né? De aparecer no vídeo. Dá um oi pra todo mundo. Dá um oi pra todo mundo, Flávia! Não vou lá, não. Não faço, não. Você é pequena. E você é pequena. Meu baixinho. Quem é meu baixinho? Ando pra cá agora, Flávia. Pra cá. Essa barulheira de cortação de grama, né? Essa é a barulheira de cortação de grama, né? Ufa, parece um panguru. Panguru, pula, Flávia. Panguru, pula, Flávia. Ninguém aguenta ela, né, também? Ninguém aguenta, né, moça? Essa aqui é filha da... Anima com o meu. Tem aproximadamente sete meses. Sete mesinhos, né, menina? Né, princesa? Esse aqui é o Flávia. Tá com... Aproximadamente oito meses. Flávia, você é baixinho. Você não vê por trás do muro, Flávia. Flávia, não fique. Né, seu bagunceiro, lindão? Ah, meu bagunceiro. Meu bagunceiro. Ô, não come isso, não. Não come isso, não. Cadê o zoião? Cadê o zoião do Flávia? Cadê esse zoião? Já vou lavar, já, tá? Vou lavar lá... Sua piscininha. Tá ali, ó. Bagunçado. Antes já vou lavar. Deixa eu tomar um banho gostoso, tá, Flávia? Tá esvaziando, né, Flávia? Já vou entrar, mas você vai ficar pulando em mim? Peraí, não dá pra gravar entrando que vai ser... Um terror. Nossa, que tumulto. Quem é quem agora? Quem é quem agora? Esse é o machinho. Peninha. Peninha. Você não é sombrinha, né? Né, menina? Não é sombrinha, né? Tuma, doidinha! Tuma, doidinha! Filho do mamute. Filho do little tais. Filho do mamute. Né, mamutinho? Né, betitita? Turmia. Esse aqui é do pretito, do monkey blue. Né, neguito? Esse aqui é filho da belinha com o mamute. Né? Né, branquinha, né, então? E o derrubo do coisa está aglomando mesmo. Ah, eu vi. Olha aqui, grandão. Você só quer olhar por aí? Aqui, ó. Aí não dá pra ver você, não. Aqui. Aqui. Isso, chama ele aí, Bruno, na grade. Que fica melhor pra filmar. Deixa eu passar pra lá, Bruno. Você é do contra, né, Blue? Tchau!